I know a lot of people don't understand me, but I do identify as Korean And I do look Korean now, I do feel Korean I don't identify as British, so I identify as Korean That's just my culture, that's my home country That's exactly how I look now And I also identify as Jimin, that's my Korean name Fala com a gente, que eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre Ollie London Sim, gente, essa figura tão proeminente aí Que eu acho que se você tá na internet, se você é capopeiro Provavelmente ou você já ouviu falar do nome dele Eu já viu a carinha dele em algum lugar E assim, é uma figura que tá sempre aí, vira e mexe Ele ressurge na mídia Falando algum novo absurdo E o novo absurdo da vez é que ele se considera transracial Sim, ele se declarou um homem coreano Assim, eu não sei como é que você se declara uma pessoa de uma outra etnia Que você não faz parte de uma outra cultura Mas enfim, ele até usou, né, das pessoas LGBTQIA+, né E as lutas das pessoas saindo do armário, por assim dizer Com ele saindo do armário É assim que eu me identifico Ele fez uma operação toda de Foxy Eyes aí Que é super criticada, amplamente criticada Principalmente pela comunidade asiática do mundo todo Enfim, a gente vai dar uma explicada Quem ele é Se você caiu aqui de Paracá dizendo Faz ideia de quem é esse menino Mas achou clickbait, achou legal Fica até o final Porque o assunto é bastante importante Principalmente pra nós que somos fãs de K-pop É uma pauta muito, muito séria E a gente precisa discutir isso Mas já deixa o seu like Antes de tudo Já se inscreve nesse canal Já engaja nesse vídeo Segue a gente nas redes sociais também, gente Nossos Instagrams É muito importante vocês seguirem a gente lá Porque a gente é muito mais legal no Instagram, gente Oli London, nascida em 1990 na Inglaterra É uma personalidade da mídia Youtuber, cantor, modelo e tiktoker Ganhou fama a partir de 2018 Quando começou a postar vídeos que viralizaram Mostrando uma quantidade imensa de cirurgias plásticas Que ele havia feito Para se tornar idêntico ao Jimin do BTS Ele diz de já ter feito 18 cirurgias E gastado mais de 700 mil reais Em cirurgias plásticas Pra ficar igual o Jimin É, assim Basicamente a história dele com o K-pop É que ele se mudou pra Coreia em 2013 Ele se declara um ARMY desde o debut Sim Ele fala que acompanha a carreira dos meninos E do K-pop há muitos e muitos anos E ele encontrou no Jimin Essa obsessão aí do rosto perfeito Tem muitas fotos dele pré-debut Porque infelizmente eles se consideram um idol Então, né Vamos aqui falar o que ele acha que ele é Então eles se consideram um idol Então as fotos pré-debut Ele mostra uma pessoa totalmente diferente Ele falava que sofria muito bullying Que ele tinha uma autoestima muito baixa Que ele sempre quando ele namorava alguém As pessoas terminavam com ele Ou trocava Ele sofria de acne Enfim E que ele tinha uma autoestima muito baixa E que assim que ele foi pra Coreia Teve mais contato com a cultura coreana Ele se descobriu E ele teve no Jimin esse muso inspirador aí Ele considera o Jimin o homem mais belo do mundo É o rosto mais perfeito do mundo E tudo que ele faz é pra ficar próximo de aparência ao Jimin Inclusive ele jura que eles são idênticos Jura que eles são parecidíssimos Se tiver os dois na rua, todo mundo confunde Não, e ele fala assim Que agora o nome dele também é Jimin Assim, os pronomes dele é Day Que ele aparentemente é uma pessoa não binária E o nome dele é Jimin E o nome dele também é Jimin E ele é de acordo com ele Então, tá E com toda essa notoriedade Ele chegou a participar de vários programas Como o Botch Um reality show Pra falar sobre todas as cirurgias plásticas Que ele havia feito E ele também foi entrevistado pelo Dr. Phil Um dos hostes mais famosos dos Estados Unidos Quando todo mundo me chama Jimin Eu estou feliz Realmente? E apesar de sempre ter sido visto com uma chacota A presença dele sempre foi muito forte na internet Tanto que o primeiro single dele, Perfection, foi lançado em 2019 E teve quase 2 milhões de visualizações E foi uma música que foi extremamente criticada Por não ser uma música boa E um dos trabalhos dele é musicalmente agradável aos ouvidos Ou muito aclamado Mas todos os singles que ele já lançou até hoje Somam mais de 6 milhões de views na plataforma do YouTube Inclusive, uma loucura A maioria dos singles dele já chatearam no Kpop iTunes chart Inclusive o debut single ficou em sexto lugar no Kpop iTunes chart E atualmente ele conta em suas redes sociais conjuntamente com mais de 700 mil seguidores Ou seja, ele é uma figura extremamente forte Ele é uma personalidade da mídia muito forte Ele tem publi, ele trabalha Sabe? Tipo, ele viaja o mundo todo de graça Para mostrar As cirurgias As cirurgias dele Ele é acompanhado na televisão Ele tem mini docu-series que seguem a vida dele Ele tem um canal no YouTube onde os vídeos dele pegam muitas views Mesmo sendo tratado como chacota Ele tem o que? Engajamento E com essas diversas cirurgias práticas Ele acaba colocando a própria vida dele em risco, né? Ele faz cirurgias práticas que às vezes podem causar problemas à própria saúde dele Mas ele mesmo disse que nunca tinha a intenção de fazer a apropriação cultural Que ele tinha apenas uma apreciação muito grande pela cultura coreana E pelo próprio Jimin por querer se parecer com ele Mas que em nenhum momento ele queria ser coreano Ou fazer uma apropriação cultural propriamente dita Mas nesse mês ele fez a cirurgia de Foxy Eyes Como a gente já explicou aqui no início Que é uma cirurgia extremamente criticada Principalmente pela comunidade asiática E ele se declarou transracial Ele se declarou um homem coreano Ele fez todo um caminhão viril Ele fez um tweet de saída do armário Gente, estou aqui para tentar iluminar você Que também se considera transracial no armário E que quer ir fazer o seu exposei para o mundo Então, junte-se a mim Eu posso acordar amanhã e falar assim Gente, eu me sinto turca Então eu sou turca Sendo que, gente, vamos lá Vamos começar Porque a gente precisa conversar sobre isso Primeiramente que etnia tem muito mais a ver com cultura Do que com aparência, né, gente? É, só você vê aí o Han Kya Min Que é um filho de um nigeriano com uma coreana Ele é modelo sul-coreano Ele é uma personalidade da mídia Tá aí na nova série da Netflix com Yang Jae Amin Que fez o maior sucesso que estreou esse fim de semana Ele é super conhecido Ele é super querido na Coreia Mas todos os fenótipos dele são mais de uma pessoa negra Do que provavelmente de uma pessoa coreana, asiática E mesmo coreano Ele é 100% coreano, sabe? Ele é uma pessoa que nasceu na Coreia Ele tem os costumes A língua materna coreana Ele nasceu lá, ele cresceu lá Ele estudou a vida inteira lá Ele morou a vida inteira lá Ele quase nunca nem viajou para outro lugar Até ele virar modelo Então, assim, isso é ser asiático, sabe? Da mesma forma que a gente olha pessoas aqui da comunidade asiática Nós temos amigos asiáticos que se consideram seitas brasileiros Eles são brasileiros Eles nasceram no Brasil Eles são etnicamente coreanos, obviamente Mas eles são brasileiros Então, etnia e cultura não são coisas que andam separadas, sim São juntas, entendeu? Não dá para você falar que você é de uma etnia Se você não tem nada da cultura E uma coisa muito importante que a gente precisa falar Nós, kpopers, a gente precisa falar sobre isso A apropriação cultural A gente precisa conversar sobre Porque não é só porque a gente gosta de kpop E a gente sente essa identificação com o kpop Que a gente tenha que fetichizar toda uma cultura Toda uma etnia E negar nossa própria nacionalidade, sabe? Não é legal fazer isso E é contra esses estereótipos que nós Que somos kpopers, dorameiros, sensatos A gente luta contra, sabe? Porque no mundo a gente já sofre tanto preconceito Por gostar dessa cultura e desse tipo de entretenimento As pessoas também que são amarelas sofrem muito, né? Pela sua etnia e pela sua cultura Que a gente luta contra esses estereótipos Não é porque eu gosto de assistir um drama coreano Ou um drama de outra nacionalidade, né? Asiática Ou porque eu gosto de escutar músicas asiáticas Que eu quero não ser mais brasileira Que eu quero agora só namorar homens coreanos Ou mulheres coreanas Que eu quero fetichizar toda uma etnia Exato, a gente precisa quebrar isso, sabe? Quebrar esse estereótipo que muita gente tem Até inclusive de kpopers Sim, assim Gente, olha Nós somos 100% brasileiras Temos muito orgulho do nome de onde a gente nasceu Sim Às vezes mais ou menos, né? É, às vezes a gente... Mas, enfim, é isso, sabe? Eu acho que é uma esmagadora maioria de nós Não vai chegar pra uma pessoa e chamar ela de Opa, P.I. Eu tenho até um pouco de rosto de falar A palavra mesmo Porque eu acho muito cringe Sou bem genzinha Benzinhzinha mesmo É, e assim, então A gente tem que lutar contra estereótipos Porque é uma arma É o que o povo vem falar com a gente Nossa, calabocas, sua coreaboo Você sabe o que é coreaboo? Coreaboo é uma pessoa que acha que pode se tornar coreana Ela começa a usar roupas que são tipicamente coreanas Maquiagem tipicamente coreana Usar maneirismos de linguagem coreano E kpopers, na sua grande maioria, não fazem isso Sim, a gente é sensata A gente só gosta de ouvir uma música A gente não vira americana Porque a gente escutou a vida inteira Tê-lo suíte, sabe? Exatamente A gente também tem que pontuar Além dessa quebra de expectativas e paradigmas Que o povo já impõe na gente E perpetuar uma luta contra todos esses estereótipos Que a gente, por sermos fãs de kpop, sofremos Porque pessoas como ele Tem uma plataforma muito grande É de lembrar que Se a gente parar de dar palco pra essa pessoa Até sou hipócrita Na nossa parte que a gente está fazendo um vídeo sobre isso Mas é porque a gente tem uma mensagem maior Do que o Wally London pra esse vídeo É tipo Se ele faz isso É porque ele sabe que ele tem palco Entendeu? Então assim No frigir dos ovos Sim, é um homem que pode parecer ridículo Que acha que jura que é coreano Que se identifica pelo pronome de mim É uma coisa que é chacota Mas ao mesmo tempo ele está ganhando viagens de graça pro mundo todo Ele está sendo patrocinado Ele está ganhando todas as operações De graça Por quê? Porque tem gente que consome esse conteúdo Então a gente tem que ver também Pra que tipo de criador que a gente está O que é doando o nosso tempo Sim, que a gente está dando palco Porque essas pessoas Elas ganham com toda a atenção que elas recebem E outra coisa, gente Lógico, né Ele também é um cara bem oportunista Mas ao mesmo tempo Ninguém se submete a milhares de operações Coloca sua vida e sua saúde em risco Você não é uma pessoa que está com a saúde mental Totalmente comprometida Saúde mental é uma coisa que a gente precisa discutir Porque é uma coisa séria É uma coisa séria, uma coisa complicada E a gente consegue perceber que, olha, o London não está bem Não é uma pessoa normal Não é uma pessoa que tem as faculdades mentais, sabe Saudáveis Exatamente Então a gente tem que ver isso também Tipo, perceber, sabe Esse tipo de conduta Dar valor à saúde mental Não perpetuar esses estereótipos nojentos Racistas Ridículos Que são imputados na gente Que não estão fazendo nada A gente está ouvindo uns MV E ver uns doramas, gente Exato A gente não quer ser coreano A gente não tem essa vontade Nem é possível ser Exatamente Então assim, cara Sério, vamos parar de dar palco Para esse tipo de gente E na verdade Pray for all the world Que é de verdade Às vezes eu tenho vontade de rezar por esse cara Porque ele não está bem Ele não está bem, gente Ele está capitalizando uma coisa Que ele acha que ele está abafando E ao mesmo tempo A única pessoa que está sendo implicada Lá na frente com a saúde dele Toda fodida É ele mesmo Então é isso, gente Reflitam sobre essa mensagem Só porque a gente veio trazer para esse vídeo Que é muito importante Essa é uma mensagem que todo mundo precisa ver E é preciso ser passado para frente Então compartilha esse vídeo com todo mundo Que você conhece Você quer que popper não é sinônimo de ser coreano Então não seja um, não sabe? Então é isso, gente Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo É isso Um beijo Anião